Olha esse podcast, o Ronaldinho vai responder qualquer pergunta com um cinquinha menor, não é não Ronaldinho, fala tu, qualquer pergunta com um cinquinha ele responde, só não vai falar merda aí, porque senão o canal do caveiro é pra lá, então mandem as suas perguntas, isso aí, qualidade de áudio tá perfeita gente, é normal, do Amproduções, valeu Guingas, virou Kratos em pessoa, muito obrigado meu nome, e aí galera, cinquinha, o Ronaldinho, Ronaldinho se apresenta aí pra galera te conhecer, quem é você Ronaldinho? Olha só, eu sou um tipo, como que eu posso falar isso? Eu sou um grande amigo do país, muito grande, tipo um cara que sempre me apoiou, sempre me ajudou, sabendo sempre as condições, sempre sempre o que ele apoia, quando você consegue, vai em frente, vai, tipo, foi isso, entendeu? Eu acreditei, mas depois do passado um tempo, foi bem, sempre, sempre tosão, não sei mais, já sempre tá me incentivando, né, eu consigo 25 anos, 26 anos, chegar, quando ele tem 26 anos, 28 anos, desde o barco aposso que ele jogava a pliperama, isso aí Ronaldinho, brabo, meu nome, pergunta pro Ronaldinho, cinquinha eu pergunto pra ele, meu nome, cinquinha eu pergunto pra ele, Entendi, 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 entendi tudo que tu falou, Ronaldinho, aí sim, meu nome, mas e aí, como é que tá, como é que tá tua vida fora do canal, meu nome, tá tudo bem, tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo, graças a Deus, Aí sim, meu nome, e o coração, Ronaldinho, tem dona? Como é que tá esse coração aí, meu nome? Entendi, mano, entendi, tá atrás de uma, vai conseguir ou vai ficar só de olho? Ela já tinha dono, aí é... Ô, cê tá atrás de mulher casada, Ronaldinho... Cê tá atrás de mulher casada, Ronaldinho... Na morte, isso daí dá ó... Dá ó... Isso dá um problema... Isso é pra hoje, gente, não vai nessa não... Isso dá um problema... Entendi, qual é a tua meta, Ronaldinho, pra dormir 21? Pô, como é que... Minha meta é chegar a 10 mil inscritos. Caralho? Aí sim, meu nome. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Cadê a live? Que tu não faz live há um mês, filha da puta. Como é que tu quer 10 mil inscritos? Isso aí. Pô, isso aí, eu concordo, eu concordo. Chate, cês concordam? Eu concordo, mas pô, cê tem que, né... Tem que ver essa parada aí, meu nobre. E aí, Ronaldo? Ronaldo? Ronaldo, cê tá mutado aí, meu nobre. Deu um mute no sistema aí, ó. Oi, cara. Vem aqui, meu TV parou, me tragou. Ih! O que que houve aí, cara? Minha TV apagou. Deu ruim? Ih, caralho, queimou a TV ao vivo? Ih, Jesus. Calma aí, que eu tenho que botar na TV. Eu tô aqui, hein? Bora. Ó, o menor mandou doisinho aqui, Ronaldinho. O nome dele é... O nome dele é Giga STM. Ele perguntou, Ronaldinho, lembra muito o meu saco... Coé, maninha. Coé, maninha. Coé, maninha. Não, nada não, Ronaldinho. Coé. É a pica, né, Ronaldinho? Sabe? Mano, Papai Noel agora, ele. Vim falar em Papai Noel, Ronaldinho. E meu presente, Ronaldinho? Já chega a kite. Ô, Ronaldinho, e o meu cinquentão de Natal, Ronaldinho? Como é que vai sair esse cinquentão de Natal aí, meu irmão? É o presente. É, meu irmão. Sim, e o meu cinquentão de Natal, né? Cinquentão bolado. Tem que te dar, tem que te dar cinquentão mesmo. É isso aí, meu irmão. Eu, hein? Você quer mandar algum recado aí pro pessoal? Você quer falar alguma coisa aí? Você tá aí, ó. Você tá aqui pra 20 mil pessoas te assistindo aí, Ronaldinho. Você quer mandar algum recado aí pro pessoal? Você quer falar alguma coisa aí? Lembrando que donate é acima de quatrocentos, eu não leio. E aí, Ronaldinho? Você quer falar aí? Entendi, entendi, meu nome. Bravo, bravo. Ai, caralho. O que você tá vendo aí na TV aí, Ronaldinho? O que você tá vendo aí, Ronaldinho? É, porra. Moleque, imagina no flow essa porra. Não, repete a última parte, não deu pra entender. Repete a última parte aí que tu falou. Tá se 5 da feira. Tá mandando salve. Ronaldo, Ronaldo, manda um salve aí pra galera. Galera, escreve salve aí pra ele mandar um salve aí. Camampo ou... Viu, viu, viu? Ai, caralho. Ó, o Isma... O Isael, ô, Ronaldo, pediu pra tu cantar a música aí, mano. Tu tem alguma engatilhada aí bolada? Pra cantar, mano? Qualquer uma, qualquer uma. E aí, Ronaldo? Tudo bem, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Você ouviu o que eu falei, Ronaldo? Moleque, ele tá me ouvindo no Discord. Ronaldo, para de me ouvir pela televisão, Ronaldo. Pelo amor de Deus. Caralho, quer que canta a música mesmo, caralho. Me ouve pelo Discord, Ronaldo. Caralho. Ai, caralho. E aí, Ronaldo, vai cantar a música? Ó, Ronaldo, se tu não... Não tiver a música engatilhada? O Natones, ele falou, Ronaldinho, conta a história... Ó, o Natones falou, Ronaldinho, conta a história que tu viu o bicho ruim na escada da rua. É, a história do bicho ruim na escada. Ah, o cara é... Ah, conta a história na moral, vai. Conta a história aí, filha da puta. Caralho, o moleque tá com 30 segundos de delay, maninha. Ai, caralho. Ah. Ah. Não, a gente tá te ouvindo, pode falar. Vou contar. Era... Tipo... Ah. Como é que eu posso... Era assim, eu vi na casa da minha tia... Ah, tua tia. Uma segunda-feira... Era... Era lançamento... Pela quente, sim. Pela quente, sim. E saiu e eu pra trás. Ah. Aí, quando eu cheguei no beco, pra entrar... Então, quando eu cheguei no beco, pra entrar... Eu... Eu vi... Eu vi... Eu vi... Eu vi um homem... Um homem... Perto do morro. Perto do... Aí, eu... Aí, eu... Passava tranquilo. Aí, quando eu passava, mané... Do nada... Tipo assim, ele tinha 1,70m, 1,80m. Do nada, ele tinha pra 3m. Caralho, mané... Tô vendo coisa, tô vendo coisa... Aí, eu andei assim... Ele lá de novo, daquele tamanho. Eu falei, caralho... Aí... Eu cheguei mais perto... Mais perto... Caralho... Eu cheguei mais perto... O bicho cresceu mais... Pô, eu tô tipo uma capa na caixinha, ó. Entendi. Hum... Ai, caralho, eu não vou tancar não, mané. Eu calei na porta da perna, porque era de ferro. Hum... É... Caraca, era de ferro, mané. Socorro, socorro! Socorro, o bicho tá atrás de mim. Que bicho, que bicho? Ninguém viu. Mané, ele veio até o portão atrás de mim. Quando abriram, que eu entrei pra casa da minha avó. Minha avó ainda era viva. Hum... Mano, todo mundo, ninguém do nada. Meu tio... Caraca, todo mundo... Esse garoto tá fazendo merda! Ninguém do nada, ele ficou lá do portão. Hum... Tá amarrado. Mas ele só vou pra casa e me levou em casa. Quem disse... Quem disse que eu passava lá pra ir pra casa? Eu passei lá. O meu tio... Me levou pra casa. Com venda na cara, assim, vai me podendo olhar. Hoje eu passei lá de boa. Foi isso. Ah, entendi. Isso que me acaba. Caralho! Caralho, e aí, chat? Porra! Aí, Ronaldinho, isso aí é caô, hein? Não, isso aí não pode ter acontecido, não, mano. Sério, sério? Isso aí é caô. Isso aí é caôzada, mané. Isso aí é caôzada. Aí eu, hein? Ronaldinho, você tem alguma história de amor aí, Ronaldinho? Que você se deu bem? Não, que você deu bem, não. Que você se deu mal. Que você se deu mal com a menina? Mas, pelo amor de Deus, presta atenção no que tu vai falar. Ufa! Ué? Ronaldinho, que to... Ronaldinho, que to... Ronaldinho, que to... Ronaldinho, que to... Bom, Ronaldinho, vê a live aí, meu irmão, pra ver como é que ficou agora. Agora ficou profissional, mané. Agora nós tá profissional, meu nobre. Bola... Tu vê que o fone, ele nem tá conectado. Ele tá ali. Desconectado e foda-se. Eu tenho dois microfones, tá ligado? Tá se vendo aí, Ronaldo? Como é que tá a live agora, meu nobre? Aí, ó. Bolado, meno. Bolado. Isso aí, mané. Dor pichal? Porque o patrocínio é brabo, meno. Tem alguma coisa que você quer falar pra finalizar aí, Ronaldinho? Que eu vou entrevistar os inscritos aqui ainda, meu nobre. Aê, galera, muito obrigado por isso aí, valeu? Ah. É, só que tudo, valeu? Ronaldo, me manda o link do teu canal lá. Não, deixa eu botar aqui, pra eu botar aqui no fixado, pra galera entrar lá. Mas vai falando aí, vai falando aí. É, porque aqui, mano, o Luan sabe disso. A minha internet se pega, deixa eu mandar a dele. Tipo, essa conta do mundo é internet. Entendeu? Esse internet se pega, tá batendo cabate, nem mega, olha. Isso aí, isso aí, isso aí, Ronaldinho. Com certeza, Ronaldinho. Aí o técnico... Galera, o canal do Ronaldinho tá fixado aí, hein? Entendeu? Dá uma olhada aí, galera. É, vai. Dá uma olhada aí pro Ronaldinho. Ronaldinho, muito obrigado aí. Você foi o primeiro... Você foi o primeiro convidado aí do Mercenário Podcast. Entendeu? Gostou, Ronaldinho, de participar? Dá zoeira, meu mano? Tô com a honra. Valeu, vou entrevistar meus inscritos aqui. Tamo junto, Ronaldinho. Valeu, tamo junto, Luan. Certo? Abre a nós, meu nó. Abre a nós. Valeu, meu nó.